O território do Baixo Alentejo tem uma grande diversidade de oferta para os nossos alunos se nós o conseguirmos explorar. A função da escola é precisamente essa, é tentar encontrar essa diversidade para conseguir formar alunos de várias vias. Penso que nós o conseguimos fazer dando-lhes diferentes tipos de oportunidades e deixando-nos participar em diferentes tipos de projetos. Nós tentamos fazer projetos que sejam de caráter não só escolar, mas também a nível local, a nível regional, nacional e internacional, abrangendo aqui todo esse público. E tentamos também que esses projetos tenham um caráter globalizante desde o pré-escolar até o nono ano e envolvendo todas as escolas que pertencem ao agrupamento. Portanto, projetos que visam dotar os nossos alunos de ferramentas não só para a vida escolar, mas para a vida ativa e futura. É um agrupamento pequeno, portanto, no qual nós procuramos diversificar as ofertas a nível de projetos e a nível de oportunidades. Dado o meio onde estamos, temos muitos alunos que beneficiam do facto da escola poder diversificar a sua oferta e os projetos onde eles podem participar. Uma vez que muitas das famílias, por vezes, não têm a oportunidade de lhes poder dar alguns estímulos culturais que a escola, como meio privilegiado, consegue fazer. A nossa escola é uma escola que funciona neste edifício desde 2011. Portanto, é um equipamento que é relativamente recente. Tentamos manter em funcionamento sempre duas salas de informática, onde os alunos possam ter acesso a computadores e internet para trabalhar quer ao nível das disciplinas específicas de oferta complementar e de informática, quer ao nível depois de trabalhos específicos realizados nas disciplinas e em outras áreas. Tentamos também ter sempre em funcionamento quadros interativos em todas as salas, portanto, que são uma ajuda muito grande na diversificação de estratégias de trabalho com os docentes. A escola tem um excelente leque de oferta, fruto também dos projetos a que se candidata e dos recursos que consegue obter e consegue dinamizar esses recursos, permitindo uma oferta muito valiosa para os alunos. Portanto, são várias as ofertas e tentando dar resposta a todos os alunos para que a máxima de não deixar nenhum aluno para trás nunca possa ser esquecido. Há muita diversidade também para os alunos poderem experimentar várias coisas com vertentes diferentes. Apesar da nossa situação geográfica não ser num grande centro urbano em que, obviamente, pode haver mais oferta, mas estamos em equilíbrio com a qualidade de vida que também se tem aqui. Portanto, consegue-se aproveitar muito mais e melhor aquilo que há, mesmo que seja menos, do que nos grandes centros em que há muita coisa e se calhar a gente consegue aproveitar tanto. Acho que a escola oferece vários clubes e várias atividades para a gente participar e, a nível de ensino, é bom. Daqui não saia, já daqui ninguém me tira. Gosto do que eu vi de Igreira, porque a região, em geral, tem para oferecer. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.